Caridade, mas quando morreu da escola Não podia mais virar, então ela partiu A noite não tem mais vida, e não pode esperar Por alguém assim, dentro da vida Não sei o que você fez, o que você fez A timberada Eu não sei o que você fez Eu não sei o que você fez O que você fez A timberada Ela não sabia se ela Ela não sabia Estou em se casar Meu filho pra criar O meu avaro que é o ator Mas tem medo de se apaixonar Nem tão vazio Mais uma vez Quem vai se esperar Por alguém assim Pro resto da vida O que é só Você fez o que for perder Da sua ajuda De se viver De se viver De se viver De se viver Você fez o que for perder Da sua ajuda De se viver 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 Não é nada Ah já Essa parte se ligou É Você queria mais do seu Mas não tem medo De se viver